E hoje a gente falou, precisamos fazer alguma coisa para encerrar esse mês. Esse ano foi um ano muito difícil, está sendo um ano muito difícil para todo mundo. Então, é bom a gente sempre lembrar que é importante celebrar, é importante encontrar as pessoas, olhar no olho, conversar. E aí, calhou da gente pensar também em uma roda de conversa, que é uma coisa muito simples, não é uma palestra, não é um negócio, não é uma reunião formal. A gente está aqui para bater papo e para contar um pouquinho do que está acontecendo dentro da associação e dentro do movimento. Então, a gente pensou em dois momentos desse papo. Um é esse primeiro, que está sendo puxado pelo GT Gênero, da Ciclocidade. Eu acho que todo mundo aqui conhece a Ciclocidade, a Associação dos Ciclistas Urbanos de São Paulo. Tem um grupo de trabalho de gênero. E durante esse mês, o agente da Ciclocidade e do movimento passou por uma situação muito difícil. E talvez seja importante até alinhar com todo mundo e conversar sobre o que aconteceu. Ou, enfim, de alguma forma explicar que é um momento bem delicado para a associação. Estamos mudando de diretoria agora. Então, tem várias coisas acontecendo. E também, um segundo momento, para a gente falar um pouquinho sobre o que está acontecendo politicamente e socialmente com a bicicleta em São Paulo também. A entrada do novo prefeito, todo esse tumulto, essa loucura que rolou. E a gente não teve tempo de sentar e falar, bom, qual é o nosso papel nisso? É estratégico continuar fazendo o que a gente está fazendo? Enfim, é um pouco uma análise de conjuntura mesmo, mas sem nenhuma expectativa de isso virar um encaminhamento para falar com ninguém. É mais para a gente, sei lá, conversar, bater um papo e soltar, fazer até uma DR de repente, sei lá, falar o que está dentro do nosso coração. Então, eu queria chamar ou a Pri, ou enfim, pode ser? Para falar um pouquinho dos convidados e como que aqui se espera desse primeiro momento da roda, que é protagonizado pelo GT. O fio, eu acho que não chega tanto. Ou chega, vamos ver. E talvez, é isso que eu falava, o microfone foi mais para chamar todo mundo, mas eu acho que eu não sei por quanto, né? Pouca gente. Então é isso, valeu, gente. Bom, meu nome é Priscila, faz parte do GT Gênero desde o comecinho, eu sou da Viz Crião, em 2015. Eu quero não entender muito na fala que nós estamos com dois convidados super experientes em temas importantes para fechar esse mês da mobilidade. A Aline já deu, já fez uma introdução, mas o que a gente tem refletido bastante com o episódio, infelizmente, a partir desse episódio, a gente conseguiu um alcance maior para falar sobre questões muito importantes, que não estão só relacionadas à mulher, estão relacionadas a todos nós. Quando a gente fala que tem menos mulheres pedalando de forma geral, isso tem uma relação direta com a questão da violência, com a questão de como também as masculinidades são construídas, como os homens se veem dentro dessa sociedade. Então, para isso, a gente trouxe hoje a Maria Cláudia de Couto. Ela é advogada formada pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mestre em Direito Penal e doutoranda pela mesma instituição. Tem como objetivo de estudo a violência contra a mulher e a lei Maria da Penha. Túlio Custódio, ele é sociólogo, curador de conhecimento da Inexplorato, criador do Picaconomia e membro do coletivo Sistema Negro. Escreve regularmente para meios como Justificando, da Carta Capital, Medium, o HuffPost, a Revista Galileu, a Revista Raça, entre outros, sobre temas como desigualdade, neoliberalismo, racismo e masculinidades. Obrigada. E é isso. A gente passa já a palavra para vocês. Bom, começando, é um prazer estar aqui, agradeço muito o convite. Meu nome é Maria Cláudia, gostaria que vocês ficassem à vontade para falar algo, fazer uma exposição bastante breve, porque eu acho que temas delicados como esse demandam muito mais uma conversa do que qualquer exposição, né, bom? Eu acho importante que a gente consiga dar significado para as experiências e tentar encaminhar esse momento de angústia para um momento de cura, para que a gente possa se entender. Eu queria propor um encaminhamento para o debate posterior, que é o seguinte, eu trouxe aqui um bloquinho de notas e eu queria convidar todas e todos a escreverem cada um no papel algum relato de violência de gênero que já sofreu ou pessoalmente ou que já presenciou, que já viu alguma amiga sofrer. A intenção, depois, é que a gente dobre todos esses papéisinhos, coloque aqui, chacoalhe, e depois que a gente leia um pouco e converse sobre essas experiências. Então, com isso, a gente tenta trazer um pouco do que a gente está sentindo, dos machismos que a gente já vivenciou, e tratar isso de uma forma que não seja necessariamente expondo as outras pessoas. Eu já comecei isso, fiquei pensando nessa dinâmica ao longo da semana, convidei três amigas minhas, já tem duas histórias dentro do potinho, e tem uma aqui, se o Tudio puder, por favor, dobrar e colocar no potinho. E depois a gente vai circular para que vocês possam escrever as suas experiências. Bom, o meu objetivo de estudo, o meu objeto de estudo é a Lei Maria da Penha e a violência doméstica em âmbito do direito, e mais especificamente do direito penal. Mas esse é um tema que é transversal a qualquer área da nossa atuação, em qualquer área de conhecimento. Vou trazer um pouco para vocês alguns tópicos que eu já estudei, para que a gente possa situar um pouco esse debate, e, enfim, construir a partir disso. O que é a violência doméstica contra a mulher? Não é somente a violência que acontece dentro de casa. Ainda que o nome seja violência doméstica, a definição que a gente traz, pelo menos a definição legal que a gente traz na Lei Maria da Penha, é que é uma violência que acontece dentro de uma relação íntima de afeto ou confiança. Então, não é necessário que as pessoas residam na mesma casa. É necessário que exista um liame ali de afeto ou de confiança. Ainda que exista, que a gente possa incluir relações entre mulheres, que é o Lei Maria da Penha, 99% dos casos se dão em relações heterossexuais, em que o homem é o agressor. Não é preciso que seja uma relação que esteja acontecendo. É possível que essa violência seja perpetrada por ex-parcinos, por ex-companheiros, ex-maridos, ex-namorados. E a lei traz, sim, definições, mas já deixa explícito que esse não é um rol exaustivo, ou seja, que não é um rol que acaba por ali. É um rol demonstrativo. A primeira delas, a primeira modalidade de agressão é a violência física, que é aquela com que a gente se relaciona, que a gente identifica com muito mais facilidade, porque as manifestações dessa violência acabam transpondo a barreira doméstica, a barreira direita de casa, alcançam a sociedade, alcançam o local de trabalho daquela mulher, na forma de escoriações, hematomas, enfim. Então, acaba sendo a violência um pouco mais visível que nós temos. Tem também a violência sexual, que pode ocorrer em relacionamentos, não é necessariamente uma violência que ocorre só naquele beco escuro que a gente tem medo de passar, em um momento ela traz. A grande dificuldade da violência sexual é a mulher que não se reconhece como vítima. É a mulher que sente que, porque ela está naquele relacionamento, um dos seus deveres é ter relações sexuais com o seu parceiro e acaba cedendo mesmo quando não tem vontade de fazer sexo, quando não sente prazer. Isso, infelizmente, é bastante frequente. A gente vê isso na prática o tempo todo, em que as mulheres têm uma dificuldade muito grande de se sentirem legitimadas para fazer alguma denúncia. A violência psicológica é outra modalidade de agressão trazida pela lei. Ela se identifica bastante com um outro crime que a gente tem, o direito penal, que é o crime de ameaça. E ele pode se manifestar, a violência psicológica pode se manifestar por meio de chantagem emocionais, enfim, ameaças à liberdade, aos filhos daquela mulher. É importante dizer também que todas essas violências podem acontecer de forma indireta e que não se atinge somente àquela mulher, mas se atinge também às pessoas que são importantes para ela. A violência moral é aquela que macula a imagem da mulher na sociedade, aquela que prejudica a sua imagem de fortaleza, seja no trabalho, seja na comunidade, seja diante dos filhos, a pornografia de vingança se insere aí nessa violência moral. Essa divulgação de vídeos íntimos não consentidos também pode ser entendida e enquadrada na Lei Maria da Penha, que vem por conta disso. A última modalidade de violência trazida pela Lei Maria da Penha é a violência patrimonial, que ela atinge a mulher nos seus proventos financeiros e muitas vezes a título de controle do orçamento doméstico, ou gerenciamento das contas, o que a gente vê que acontece na verdade é um domínio dos proventos financeiros daquela mulher. Numa sociedade como a nossa, em que ter medo deve ter muito mais autonomia, é ter liberdade, a gente não tem como chamar isso de violência. Muitas vezes essas questões financeiras são as que seguram, inclusive, as mulheres nos relacionamentos abusivos. Esse, lógico, que não é o único fator, não é a causa, mas é um dos fatores que pode levar as mulheres a não saírem de relacionamentos abusivos. Mas o que todas essas violências têm em comum é que dentro delas existe a violência simbólica. Um tapa não é só um tapa, um empurrão não é só um empurrão, ele transmite um recado, ele transmite um recado de diminuição da sua autonomia. E essa violência simbólica, então, ela é um dos componentes que a gente mais tem que lidar na violência doméstica. É comum lidar com vítimas que as mulheres falam, falem, o tapa foi o que menos doeu. O que dói, as outras cicatrizes, as cicatrizes morais, as cicatrizes que ferem a individualidade, elas, é muito mais difícil que elas se curem com o tempo. E o objetivo da violência doméstica é esse, é a anulação da individualidade, a sujeição, a opressão, e colocando a mulher, então, num lugar de não sujeito. O que se busca, segundo muitas autoras, nessas atitudes que diminuem a mulher, que significam uma violência doméstica, uma violência de gênero, não é tanto a destruição daquela mulher, mas o que se chama de uma sujeição consentida, que é algo como a manutenção daquela mulher para que ela ocupe um lugar de opressão ao meu lado. E é lógico que existe uma elevação de poder do homem se essa violência relacional foi imposta. Uma das características da violência doméstica é a rotinização. A gente falava muito comumente no ciclo da violência doméstica, em que o relacionamento começa estável, começa harmônico, mas em dado momento existe uma tensão, em dado momento começam a existir brigas, e talvez essas brigas culminem uma violência física, e depois disso, terminando esse ciclo, tem o que a gente chama de período da lua de mel, em que o homem pede desculpas, a mulher desculpa esse parceiro, existe a promessa de que aquilo não vai acontecer de novo, e é muito comum que as mulheres perdoem, porque, afinal, o que elas querem, o que nós queremos, a gente não quer que agressores sejam presos, enfim, linchados, a gente quer ser amada, a gente quer ter uma relação saudável, uma relação de respeito, então o que a mulher quer não é necessariamente a punição daquela pessoa que é o pai dos seus filhos, o que ela deseja mesmo é aquele parceiro que ela conheceu, é aquela pessoa por quem ela se apaixonou, por quem ela nutriu afeto, então, esse é um combustível que alimenta a existência desse ciclo, e depois disso, é possível que existe, depois do perigo, do harmônico, uma nova tensão culminando numa nova agressão, e a tendência que a gente observa é um agravamento da violência que acontece nesses momentos de tensão, né, eu estudo atualmente feminicídio, e boa parte das mulheres que morrem pela mão dos seus parceiros já viviam um histórico de violência doméstica, então estavam dentro desse ciclo de violência em que elas não conseguiam sair, né, é muito importante também que a gente tenha a empatia necessária para lidar com esses temas, porque não existe mulher que gosta de apanhar, o que existe é a mulher que está destruída demais para tomar uma atitude, ou que não tem dinheiro para ir embora, então empatia é uma chave muito importante para a gente lidar com essas questões, conferindo autonomia para aquela mulher, para que ela tenha, ela saiba das opções que ela pode ter dentro do respaldo institucional, dentro de um respaldo social, sem julgamentos, o que essa mulher menos precisa é um julgamento, porque já existe muita vergonha quando se passa por uma violência dessa espécie. A violência de gênero, a violência doméstica, ela se insere nessas normas hierárquicas de gênero que a gente tem na nossa sociedade, assim como a divisão sexual do trabalho, que onera desproporcionalmente as mulheres. Existem estratégias legitimantes desse tipo de violência, assim como existem estratégias legitimantes da divisão sexual do trabalho, e se atribui à mulher várias características de cuidado, de passividade, de amorosidade, em que se espera que essa mulher sempre seja a compreensiva, a pessoa que vai se guardar pelos filhos, a pessoa que vai abrir mão da carreira, a pessoa que vai estar lá para ajudar o parceiro quando ele precisar ser promovido no trabalho, enfim, tudo isso são estratégias legitimantes para que a gente afaste as mulheres do espaço público, e eu acho que a gente enfrenta bastante isso quando fala também da falta de mulheres a gente ainda precisa manter o espaço privado, e essas estratégias precisam ser questionadas, a gente precisa questionar o tempo todo, porque é conveniente, é socialmente conveniente falar que uma mulher tem essa postura compreensiva, essa postura amorosa, passiva, tudo isso compõe um sistema que legitima opressões contra as mulheres. A respeito da agressividade como recurso, a agressividade se manifesta fundamentalmente de duas formas que acabam se fundindo. A primeira forma de manifestação é como uma ferramenta pedagógica, é como uma ferramenta, uma prática educativa. E quando a gente fala em educação, em pedagogia, a gente se remete diretamente ao universo infantil, o universo que demanda a educação, demanda a cultura, mas o que acontece na violência doméstica pelas mãos do parceiro agressor é justamente isso, é o parceiro se julgando legitimado a comunicar a uma mulher algo que ela não entendeu muito bem. Ela não entendeu que o papel dela não é esse papel de protagonismo, não seria aquele papel de romper as fronteiras domésticas, de fazer algo que ele não espera ou algo que não seja historicamente associado com o ser mulher, com a passividade. então é muito frequente que os momentos de agressão ocorram quando aquele homem julga que a mulher fugiu do seu papel social, como se a agressão fosse um meio de transmitir essa mensagem, ponha-se no seu lugar. Você é uma mulher, você não faz esse tipo de coisa. A segunda forma de manifestação da agressividade como mecanismo é a prevenção da perda ou a manutenção da dinâmica de poder no relacionamento. E isso novamente é uma comunicação masculina que fala impõe-se no seu lugar. Quando a mulher faz menção de procurar ajuda diante de uma agressão ou quando ela demonstra se sentir incomodada existe essa agressão que comunica que o poder é bom, o poder é meu, você não tem que pensar, você não tem que achar, você tem que obedecer. então essas são formas que a gente identifica de manifestação da agressividade. Eu acredito que Túlio talvez aborde isso na fala dele, mas é que a gente foi ensinada como mulher a ter essa postura passiva, os homens foram ensinados a ter uma postura agressiva, foram ensinados socialmente a ter esse tipo de comportamento. E a respeito dos relacionamentos abusivos eu acredito infelizmente que não tenha uma pessoa aqui que quando eu falo em relacionamento abusivo não pense em algum exemplo, seja próprio, seja de amigos, que o que leva as mulheres a continuarem nesse tipo de relação. Um dos instrumentos dos relacionamentos abusivos é a diminuição de autoestima em que você coloca aquela mulher ou eventualmente aquele homem num lugar em que ele não acredita que ele pode ser amado fora daquela relação. E quanto a mulheres isso é particularmente contundente, especialmente para mulheres que estão fora de um padrão de beleza eurocêntrico, em que a vida inteira nos foi bombardeado do nosso corpo inadequado, nós somos inadequadas, que o beleza, a beleza, o belo é algo que você não é. Então, essa diminuição de autoestima ela é corroborada dentro dos relacionamentos abusivos abusivos e já conheço várias meninas que pensaram bom, mas se eu terminar com ele eu vou morrer sozinha, quem mais vai me querer? É como se fosse um favor daquele cara de estar com você, com uma pessoa tão inadequada como você. É um mecanismo também dos homens agressores dentro dos relacionamentos abusivos diminuir a autoestima dessa mulher para que ela tenha plena convicção de que ela não pode ou não merece ser amada fora daquele relacionamento. Além disso, as questões financeiras também são bastante relevantes para a luta de relacionamentos abusivos. Talvez isso não esteja todo dentro da nossa realidade, mas se a gente pensa nas pessoas que sofrem de relacionamento no Brasil a carência financeira ainda pode ser um fator muito importante em pensar nos filhos e nos filhos. Enfim, é muito comum que a gente quando estuda feminicídio e quando olha para essas manifestações fatais de violência veja que elas ocorreram em momentos em que a mulher tentou romper aquela relação. Ela sempre vivia uma relação muito abusiva, ela sempre passava por agressões físicas, mas naquele momento ela decidiu ir embora, naquele momento ela decidiu contar problema, naquele momento ela decidiu ligar para o início e foram nesses momentos que as violências se tornaram mais confinantes. Essa manifestação de poder do homem por meio da violência e do recurso da agressividade acaba resultando nesse tipo de 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 convivência de morte sobre isso. Nós morremos aqui no Brasil pelas mãos das pessoas que a gente ama e que a gente comprena. Isso é muito triste, isso é uma questão não só que nós mulheres devemos nos preparar para nós não queremos pensar somente em nos defender, nós devemos pensar em ter as informações, oferecer essas informações para todas as mulheres que a gente puder, mas é fundamentalmente um problema de homens e é por isso que eu fico muito contente e a gente ouve vários risos aqui porque esse é um problema que todos nós temos que lidar. Eu vou encerrar agora para que a gente possa ter um espaço para debate e para ler esse material que a gente vai construir juntos. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Sou o Túlio. Obrigado pelo convite. Acho que é sempre uma oportunidade muito boa de falar sobre as comunidades, falar sobre o Gênero, falar sobre as pessoas que fazem parte da nossa sociedade e a gente precisa pensar sobre isso, a gente precisa sobre isso. Eu fiquei pensando em várias coisas para falar, até porque esse é um tema que ele é relativamente novo no debate público. então como por um tema ser novo a gente acaba tendo que trazer várias questões ou conceitos que a gente está lidando para poder construir a base dessa discussão mas eu fiquei pensando que talvez colocar algumas pílulas e desenvolver a partir dessas pílulas pode ser um caminho interessante para a gente trazer uma base para a gente fazer o debate e como mais que mais. A primeira pílula que eu acho que é básica todo mundo aqui está a par de uma diferenciação entre o conceito de sexo e de gênero. Todo mundo está? Se eu não tiver não tem problema falar que não está porque saber os conceitos saber definir os entendidos é fundamental para a gente construir uma definição. Então eu vou retomá-lo mas é porque isso é fundamental para a gente começar a construir uma referência sobre as profundidades. A gente sabe que sexo está envolvendo a perspectiva biológica a perspectiva da constituição de corpos biologicamente dados onde existe dentro de uma natureza biológica a designaização do macho e da fêmea etc. Por outro lado nós temos gênero que é uma constituição cultural que designa elementos de performance em relação ao que aquele gênero pretende se colocar. Para isso a gente tem na nossa sociedade basicamente não vou muito além dessa discussão mas elementos que designam uma performance de gênero feminino e elementos que designam uma performance de gênero masculino. E é aí que começa a discussão de masculinidades porque se a gente está falando sobre um código uma codificação quase que uma programação cultural que se estabelece em corpos sexualmente designados a gente está falando de uma perspectiva que vai muito além de uma compreensão racional nossa do que é um elemento o quanto eu estou performando ou não aquele determinado gênero. E por que isso é importante? Porque quando a gente pensa em gênero a gente precisa quebrar a discussão de dois grandes eixos o primeiro é da performance o gênero enquanto performance enquanto design ou seja que elementos eu performo na minha ação na minha interação na minha forma de ser vestir falar se relacionar etc e tal que estão mostrando que estão performando para o outro o gênero ao qual eu estou me estabelecendo mas tem outro eixo que é fundamental e é principalmente nesse eixo que eu acho que a gente tem que tentar caminhar dos animais que é o eixo ético o eixo ético é basicamente a programação de base que estabelece como aquelas performances devem acontecer não sei que está ficando um pouco abstrato mas logo mais a gente vai descer essa conversa o ponto é que é no universo do ético é no universo da moralidade que a gente programou com a perspectiva de que elementos vinculados a uma performance de gênero masculino são superiores são mais desejáveis do que os elementos ou a performance de elementos de gênero feminino é no universo do ético que a gente estabelece uma noção de poder e de relação que vai sendo replicada nas diversas relações sociais e mesmo como a gente tem tido cada vez mais no mundo contemporâneo uma discussão de gênero que se intercusa com sexualidade a gente vai pensar isso em dinâmicas por exemplo LGBTs trans etc e tal a gente vê que mesmo dentro dessas dinâmicas a reprodução daqueles valores de poder que estão no espaço ético de gênero continua acontecendo ou seja não é só a gente deslocar a noção do gênero masculino do corpo sexual masculino do pênis que vai fazer com que a gente consiga transcender essa dinâmica de poder que está colocada no ético portanto é fundamental a gente pensar em masculinidade essa perspectiva de adulto do ético porque também é importante a gente falar de masculinidade no ser ético o debate de masculinidade como eu falei ele é novo e ele tem acontecido em diversos meios em diversos espaços mas geralmente principalmente no debate público ele tem acontecido numa perspectiva da performance do ser masculino o que significa isso ah eu homem quero poder chorar ah eu homem quero ser fraco ah eu homem quero usar saia assim que eu seja questionado sobre minha sensualidade ah eu homem quero ter mais tempo para falar com os filhos ah eu homem quero poder falhar ah eu homem quero ela são expectativas que são colocadas no debate que falam sobre as performances do ser homem e os questionamentos que esse ser masculino começa a colocar no debate público elas são importantes mas elas não conseguem dar conta da dinâmica que está nasce e é reproduzida na ética que é a relação entre gêneros para a gente pensar gênero a gente sempre tem que pensar relacionalmente não existe gênero por si não existe um gênero masculino que estará numa estratosfera e a gente pode acessar esse gênero de maneira pura cristalina e mexê-lo recodificá-lo reclamá-lo por si só masculino sempre está vinculado ao feminino e vice-versa então é fundamental dentro da nossa discussão uma reflexão sobre masculinidades pensar em qual ponto ou como os meus elementos ou os meus atributos de gênero masculino na forma como eles estão performados se relacionam com a contra-existência ou a negação do gênero feminino discutir por exemplo sobre o quanto eu posso chorar ou o quanto pode ser frágil é importante claro mas de maneira alguma essa discussão vai nos levar a refletir sobre quais padrões de violência eu estou realizando quais padrões de aniquilação inferiorização subalternização de outros corpos que representam essa dinâmica do gênero feminino eu estou realizando e muitas vezes inclusive outros corpos do astrolismo ou seja a gente precisa pensar que é na relação entre gêneros que está o sério da questão e essa relação ela é marcada por violência porque é uma relação marcada por poder porque é uma relação marcada por designação específica de lugares hierarquizados verticalizados onde um existe e a base e o outro deve ser controlado deve ser subalternizado e caso tudo isso não dê certo ele deve ser aniquilado quando a gente fala de masculinidades pensando na questão de violência aí já vem uma outra pílula a primeira coisa que nós homens precisamos fazer nesse debate é parar de falar deles é parar de falar aos homens é parar de falar os agressores e começar a falar de nós porque invariavelmente nós homens somos programados dentro desses códigos desses códigos éticos de masculinidades onde apesar de você não necessariamente performar uma violência ou performar uma agressão de forma explícita e clara você tem uma superabilidade em relação ao feminino a virilidade ela não é discutida dentro dos elementos que se carregam feminino não existe o viril e o um termo digamos exato não existe essa virilidade era masturiana porque ela é basicamente um capital que designa o poder do homem dentro desse espaço de poder de gênero e quando a gente começa a pensar em virilidade como um capital e aí capital a gente tem que entender como algo que pode ser acumulado mobilizado e usado para designar distinção e diferenciação entre outras pessoas a gente começa a entender que essa virilidade ela está em especial nesse plano ético a virilidade ela é esse capital que esse homem vai mobilizar em especial nos momentos onde outras formas de distinção ou outras formas de superioridade são colocadas e ele não consegue controlar quando você contou a história da violência do homem quando quando se percebe que ele pode perder aquela relação de poder ou ele percebe que ele precisa disciplinar aquele corpo em relação àquela relação de poder a agressividade ela se corra a esse capital vinil porque é ele que ele vai mobilizar naquele momento então ele usa essa moeda de troca essa moeda de relação no momento onde ele precisa confirmar realizar essa relação de poder que ele estabelece e discutir virilidade portanto não é só discutir como a gente é agressivo ou como a gente quer ser forte ou quanto a gente é bruto quanto a gente é lá é discutir o quanto nós estamos mobilizando essas moções para manter o nosso lugar de poder para manter o nosso lugar de diferenciação e distanciamento em relação ao gênero feminino e outros corpos que quando eu falo gênero feminino não é o só corpo feminino eu também estou falando do corpo masculino os corpos masculinos numa relação de poder eles podem realizar o que se entende ou se deseja que seja a performance do gênero feminino então não é só sobre corpos sexuais sexualmente dados como feminino e isso é fundamental para a gente pensar nas relações que a gente constitui dentro da agressividade por exemplo na verdade eu vou falar disso depois calma vou usar um pensamento aqui tem uma coisa importante a gente falar sobre violência essa virilidade ela acontece como forma de manutenção mas existe um ponto fundamental quando a gente está fazendo um debate público principalmente o debate em situações de violência que é entender que parece às vezes tão fácil quando a gente pensa em questões do capital por exemplo todo mundo que é de esquerda ou progressista fala é muito fácil quando a gente pensa na relação do capital da relação do burguês com o proletário ou do rico com o pobre etc e tal mas as pessoas esquecem que não é o opressor que define que é violência isso é fundamental para a gente pensar e discutir nas comunidades quando a gente está falando que o oprimido ou aquele corpo que designa elementos do gênero feminino denuncia uma agressão denuncia um ato denuncia uma atitude denuncia uma palavra denuncia uma situação onde a sua vivência a sua existência está sendo colocada em estado de perigo seja a violência física seja a agressão psicológica seja a agressão verbal seja o desprezo porque a violência ela pode ser ativa mas ela pode ser passiva em muitos outros a pessoa que é desprezada a pessoa que vive numa relação onde não há responsabilidade efetiva etc etc e tal quando ela denuncia uma situação dessa só consegue expressar uma situação dessa é ela que está nomeando a violência e é essa violência denominada que a gente precisa prestar atenção o que acontece muitas vezes a gente esquece que quando o agressor ou pessoas que se identificam nós com a perspectiva do agressor elas começam a fazer uma disputa simbólica nos espaços para dizer o que é essa violência ou não é é muito comum então uma situação de violência onde um homem grita com uma mulher e aí ela denuncia e aí a família os amigos às vezes a irmã da vítima o irmão da vítima vai falar só foi um grito quando a pessoa está fazendo isso o que ela está fazendo ela está renomeando a violência ela tira o status de definição do que aquele indivíduo passou sentiu experimentou está expressando no mundo e falando não veja a sua experiência estou anulando ela eu vou renomeá-la e dizer o que ela de fato foi isso é uma reprodução de opressão e isso pode acontecer não só com nós homens mas as mulheres também porque de novo quando a gente está falando de gênero a gente está falando de relações de poder quando a gente está falando de relações de poder a gente está falando de relações estruturalmente dadas codificadas nos códigos éticos morais dos indivíduos onde mesmo mulheres que estão exercendo os seus atributos de gênero feminino elas estão circunscritas a essa programação elas não estão vivendo num mundo à parte não existe a ilha daquele filme da Mulher Maravilha onde elas estão lá aliás esse filme é péssimo várias coisas esse filme mas não tem essa ilha não existe então o ponto é mulheres também estão suscetíveis a reproduzir esses lugares e mais do que isso que tem muito a ver com essa renomeação da violência quando você joga nas costas das vítimas ou nas costas dos oprimidos que eles têm que se manifestar e que eles que têm que se gritar e eles que têm que identificar quando a violência está acontecendo etc e tal você continua reproduzindo lugares de violência você continua novamente renomeando essas violências porque você não só está tirando da denúncia da expressão daquela existência como ela está entendendo aquilo e como ela está vivenciando aquilo como você está reprogramando todo um lugar onde a culpa da violência é sua não é minha eu posso mudar mas é você que tem que me dizer quando essa violência está acontecendo isso também é violência isso também é reprodução de padrões de poder onde você deixa na mão do oprimido na mão de quem está sofrendo aquela situação na mão de quem está sendo subjugado de quem está tendo a sua existência constantemente colocada à prova para que ele resolva seus problemas a gente vê isso na sociedade atual quando a gente discute por exemplo a moralização dos pobres e é uma discussão que a gente apoia a gente entende é muito fácil e tal agora quando a gente olha na perspectiva do que a gente chama de identidades na moralização do discurso da mulher na moralização do discurso LGBT na moralização do discurso negro etc, etc e tal a gente parece que não consegue perceber isso então é fundamental que a gente pare de tentar renomear as violências que estão sendo expressadas que estão sendo denunciadas que estão sendo colocadas no debate público porque um, elas não são fáceis de acontecer porque o indivíduo subjugado em uma estrutura de opressão ele constantemente é ele é desmotivado a entender o lugar que ele está sofrendo e extremamente desmotivado a denunciar essa realidade e dois a gente está reproduzindo um lugar de poder a gente está reproduzindo uma violência e isso a gente precisa parar né terceira pílula outra pílula sobre sobre masculinidades é que a reflexão sobre masculinidades ela acontece pra eu acredito que o lugar final o lugar como posso dizer esperado é uma reconfiguração de um lugar ético do que é ser homem na perspectiva do masculino só que ele é só que essa é uma discussão que ela acontece de forma localizada pra gente repensar esses códigos reestruturados para voltar para pensar para repensar a sociedade como um todo o que eu quero dizer com isso eu acho que a Priscila já levantou a bola no começo da fala dela falar de masculinidades falar de gênero falar do feminino é uma discussão da porra toda não adianta eu falar que eu vou resolver a questão da mobilidade urbana que eu vou resolver a questão da emissão de gás poluentes e não pensar nos corpos e nas existências que estão transitando por essa cidade que estão em cima do pedal ou não estão dentro do carro ou não e as configurações de poder que se correm da porra toda assim é ridículo não dá porque invariavelmente são esses corpos que estão vivendo relações de poder baseado em gêneros baseado no capital baseado em raça baseado em territórios que estão locomovendo pela cidade ou seja é sobre eles que vocês estão falando então uma discussão de gênero uma discussão de masculinidades uma discussão sobre o coletivo feminista etc etc e tal é base estrutural de qualquer organização que vá discutir qualquer coisa sobre sociedade é estrutural não é um spin-off não é um bracinho um grupo uma ilha de pessoas que estão interessadinhas no tema não existe isso tem que estar no estatuto isso tem que estar na base transversal de qualquer decisão de qualquer comitê de qualquer organização de qualquer coordenação porque isso é fundamental não dá pra gente falar da existência de corpos numa cidade numa metrópole no século XXI sem a gente não pensar sobre a existência desses corpos essas existências elas são marcadas sim por relações de poder que são baseadas em gênero que são baseadas em raça que são baseadas em classe que são baseadas em eficiência ou deficiência física que são baseadas em território periferia centro que são baseadas em nacionalidades em culturas em línguas em muitas outras coisas mas eu só citei algumas pra tentar ficar mais tranquilo pra conversa mas basicamente é isso masculinidade pra ser poucos o ponto é a discussão de masculinidades ela não pode ser vista assim como as discussões empreendidas pelo coletivo feminista do ciclo atividade elas não podem ser vistas como discussões adicionais de algo interessante que a gente está pensando ou algo diretante que nós mulheres ciclistas estamos pensando que pode ser legal a gente pensar ela tem que ser vista como um debate estrutural onde todas as pessoas que estão minimamente interessadas no debate de mobilidade urbana tem que fazer parte tem que estar ativamente presentes nesse debate porque é a experiência desses corpos que vai definir quais são as diretrizes que vocês estão traçando eu sei que eu estou metendo um betelho final mas é porque é fundamental não tem como a gente continuar achando que esses debates que a gente chama de debates identitários são debates adicionais são debates de aquela coisa do do premium que você põe uma coisinha a mais põe um adorno não é eles são estruturais porque os corpos são construídos são baseados nessas experiências que são determinadas por esses recortes repetir de novo mas é para ficar muito claro que isso é é muito importante outra pílula mas já indo para o final eu acho para a gente puxar mais para a conversa tá e o que nós homens podemos fazer em relação a isso como nós homens podemos nos posicionar em relação a isso acho que a primeira coisa dentro dessa dessa conversa é escutar as outras vivências inclusive outras vivências masculinas não só obviamente as vivências femininas porque uma coisa que entre várias outras coisas que um feminismo fez foi preparar um legado de conceitos e base de escolhas para nós homens conseguimos avançar daqui a frente ou seja até isso as mulheres já fizeram para a gente eu gosto muito dessa discussão sobre a noção do lugar do feminino com o lugar do cuidado porque mesmo o feminismo ele teve esse cuidado mesmo o feminismo ele categorizou uma série de perspectivas de poder que o homem se impõe que o masculino se impõe que é assim é um prato cheio já para a discussão de masculinidades só esse conjunto de conceitos ideias e relações de poder que as feministas trouxeram na reflexão que elas colocaram já é um prato cheio para décadas de discussão de masculinidades espero que não seja tanto mas então a partir disso escutar essas experiências escutar o que essas mulheres estão falando escutar o que homens nós estamos pensando ou refletindo sobre a questão é fundamental a outra coisa é que já falei antes mas só para colocar de forma mais ativa vamos parar de renomear violências vamos parar de dizer o que a gente entende ou não entende sobre o fato que aconteceu com uma pessoa que não é a gente vamos parar de achar seja porque a gente admira uma pessoa seja porque eu vou até contar uma história pessoal para ilustrar bem a história a gente admira a pessoa ela faz parte do nosso ciclo de pessoas que a gente admira considera etc que cometeu uma violência e a gente não consegue lidar com aquilo o ponto é quando a gente fala em ouvir a experiência do outro e parar de renomear a violência a gente não está falando de uma perspectiva punitivista do afastamento a gente está falando de acolhimento o acolhimento do agressor o acolhimento daquele que exerce a violência e aqui a gente pensando uma perspectiva de gênero masculina é um acolhimento que envolve aí a palavra não é afastamento mas eu não posso especificar essa conversa eu vou contar uma história antes e aí eu acho que vai ficar um pouco mais eu faço parte de um coletivo é o coletivo do sistema negro e dentro do nosso coletivo algo que os homens negros inclusive tem feito há algum tempo quando a gente começou a perceber que o debate de masculinidades por conta dessas experiências de corpo eles precisavam ser pensados em algumas estruturas específicas da vivência desses corpos que significa a questão racial nós homens negros a nossa existência nas cidades na vida uma cidade racista como a nossa não é igual de vocês homens brancos não é então a gente precisa entender como se dá essa reconfiguração de masculinidades ou de uma noção de poder mas um espaço onde também existe uma subalternidade que é o de ser negro então a gente fala sobre gênero a gente escreve sobre isso a gente tenta fazer mesas, debates etc e tal pois bem um dos membros do nosso coletivo uma pessoa que era a pior interessada na conversa chegou a escrever sobre isso etc e tal começou a cometer algumas gafes a primeira história que chegou pra gente foi de uma história que ele tava ficando com uma menina e aí começou a ficar com a outra e aí meio que a história tava estranha uma denúncia básica depois que a gente vai entendendo lendo e ouvindo de irresponsabilidade afetiva que isso também é reprodução de violência a gente recebeu essa primeira denúncia a gente começou a conversar o que vai acontecer e tal a gente pediu pra que ele se manifestasse em relação a isso obviamente ele se manifestou renomeando a violência e a gente ah tá ok pouco tempo depois mais uma denúncia novamente de de irresponsabilidade afetiva e aí foi o momento que essa essa segunda denúncia ela aconteceu e ela aconteceu já de forma pública a outra não tinha acontecido a outra aconteceu de uma forma pessoas foram falar pra gente ah aconteceu isso ele fez isso não sei o que a outra aconteceu de forma pública e quando essa denúncia pública aconteceu antes mesmo a gente teve tempo de ouvir ele renomear de novo essa violência que foi o que ele tentou novamente outras denúncias chegaram porque as outras mulheres que tinham vivido experiências violentas com ele se sentiram minimamente contempladas pra falar ó isso aconteceu comigo também foi assim 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 isso aconteceu comigo assim também isso 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 e uma que foi mais grave que envolveu violência física chegou e falou aí quando vieram todas as denúncias pra gente porra velho tipo caralho a primeira coisa que nós fizemos foi conversar com essas mulheres então ao invés da gente ouvir ele que é parte do coletivo que é o parte de quem nós somos esse espaço de confiança que nós construímos foi não vamos ouvir o que essas mulheres estão falando pra gente quais são como aconteceu o que aconteceu etc ouvimos o que essas mulheres estão falando a partir disso a gente já expulsou ele depois que ele foi expulso a gente ouviu ele ele obviamente de novo tentou renomear as violências e aí agora que eu estou contando para tentar exemplificar eu quero falar sobre esse acolhimento do afastamento mas o acolhimento veio no momento que a gente sentou com ele e rebatemos a renomeação da violência que ele tentou impor e endereçou pra ele claramente que ele fosse buscar ajuda ajuda psicológica ajuda de tratamento deixando claro que a expulsão dele do coletivo estava vinculado a essas a essas denúncias todas né todas elas da forma como elas vieram mas há um comportamento que não condiz com a crença que nós homens e mulheres mas principalmente homens do coletivo do coletivo não acreditamos que nós devemos reproduzir ou seja as performances que ele teve estavam baseadas numa noção ética que ele continuou reproduzindo mesmo performaticamente em público falando que era aliado do feminismo entender o que as mulheres estavam falando escrevendo sobre violência escrevendo sobre o lugar dele sem repensar mas ele continuou reproduzindo essa violência e por conta dessa reprodução dessa violência a gente falou assim você não tem lugar nesse coletivo dessa maneira mas não é um vá lá e foda-se vá lá busca tratamento busca ajuda busca alguma forma de retransformar reconfigurar esse seu lugar porque uma das coisas que nós homens fazemos muito quando outros homens cometem erros quando a gente minimamente geralmente a gente tem se apertado pra falar alguma coisa porque naturalmente a gente vai passar pano então quando a gente é apertado ou seja geralmente tem outras mulheres no entorno que pressionam para que esses homens tomem alguma atitude uma das coisas que a gente faz é renomear essa violência dois fala pro cara porra cara você fez um erro aqui e tal mas relaxa vamos resolver isso você vai melhorar e tal vamos tomar aquela cerveja vamos os espaços de acolhimento do homem da broderagem eles continuam sendo reproduzidos ou seja ele não perdeu nada ele pode passar uma vergonhinha que é uma denúncia um post um testão no facebook uma ou outra pessoa em um ambiente público falando ai seu agressor mas a partir do momento que os laços que sustentam essa noção dele de ser homem que são esses laços de broderagem que são as cervejinhas que são os espaços onde a galera bate no ombro e fala nada aqui tá tranquilo pô foi foda mas entendo as coisas são difíceis etc e tal você não dá condições pra esse cara se retransformar se refletir a sua condição e tentar transformar essa realidade então quando a gente expulsou esse cara do coletivo o que a gente basicamente tava dizendo pra ele é nós estamos tirando você desse espaço da broderagem a gente não vai bater nas suas costas a gente quer que você se retransforme a gente quer que você seja sim uma pessoa mulher porque você fazia parte do coletivo você fazia parte de um espaço afetivo que nós tínhamos pra discutir questões da nossa existência negra etc etc e tal mas a gente não pode continuar reproduzindo esse espaço da broderagem porque é nele a partir do momento que a primeira denúncia a gente continua reproduzindo se você continuar nele você não vai mudar não adianta você simplesmente virar e pedir desculpas você fala nossa foi mal eu vou mudar sendo que você continua tendo acesso a esse espaço de broderagem então o acolhimento com o afastamento ele é fundamental porque você porque não se trata de eliminar esses homens se trata de eliminar a condição que transformam esses homens nesses agressores nesses violentos nessas pessoas que estão exercendo essa benignidade eu acho que é isso enfim fica aberto para conversas e é isso obrigado pelo espaço acho que a gente tem que falar mesmo sobre isso porque vou repetir isso é estrutural isso não é não é perfumaria não é uma dor é isso valeu pessoal eu ia fazer agora a proposta de a gente abrir o debate e para começar esse debate eu queria pegar naquela caixinha que alguém lesse alguma coisa e pode emendar com alguma observação que queira fazer alguma pergunta só queria que essas observações fossem lidas pelo menos parte delas para que a gente possa também ter esse momento de repensar as escravidas aí acho que agora dá para a gente tirar o microfone pode então Mariela quem quer fazer uma leitura o cara fazer abaixo de um grupo que discutiu questões de gênero e novas perspectivas de masculinidade eu acabei com toda a história eu estava em depressão e não tinha vontade de fazer sexo meu companheiro acreditaram que se eu não pensasse por ele ele acabaria me traindo mais alguém? em vez de comemorar comigo meu marido ficou triste quando fui promovida no meu emprego disse que se sentia diminuído e que era como se eu me estivesse humilhando se vocês quiserem fazer alguma observação depois da leitura eu fiquei à vontade um rapaz de outro estado estava com a galera pedalando curtindo paramos em um bar e ele não saiu do Tinder a galera se dispersou e a bateria dele acabou ele pediu para ir dormir na minha casa porque havia perdido a chave do seu amigo que o estava hospedando chegamos em casa conversa vai conversa bem ele tentou ficar comigo eu não quis ele insistiu e eu não queria num determinado momento ele começou a dizer você é estranha maluca doente me senti culpada por muitos tempos hoje pós ajuda eu consegui superar meu namorado pediu para que eu falasse que não passei no mestrado para os amigos dele que sabiam que era meu sonho porque ele não passou eu faço parte de um grupo em que questiono várias atitudes geralmente expulso e estou de mimimi e sinto meu discurso sendo desqualificado mesmo a rua Bento Freitas em dois episódios diferentes fui assediado por travestis na busca por me convencer a fazer um programa o assédio em sua forma também se repetiu tentativa de pegar meus órgãos genitais no limite do embate físico uma vez fui convidada para fazer uma fala na Câmara Municipal de São Paulo comigo na mesa praticamente só homens de meia idade ao final do evento um dos colegas de mesa veio falar comigo como se eu fosse uma criança como se fosse bonitinho bonitinho algo aquelas informações que eu não peguei ao final terminou me chamando de moleca por mais que eu tenha gostado da minha fala e ela tenha sido bem recebida fui embora com a sensação de que eu não sabia nada sobre o assunto que eu causa desse homem se escreveu diminuição do discurso no ambiente do trabalho imagino que ela teve o discurso dela diminuído no ambiente de trabalho a minha sogra depois de virar mãe deixou de trabalhar e assumiu o papel de dona de casa e até hoje não consegue sair dessa situação o meu sogro reprime ela e ambos promovem esse tipo de relacionamento como o ideal quando tinha uns 13 anos tive que separar uma briga física entre meus pais até hoje constantemente vivencio meu pai interiorizando mulheres que são categorizadas como dependentes dele estive em um relacionamento que há anos já não existia amor nem afeto mas que eu não conseguia terminar o meu ex usava diversos mecanismos de violência psicológica que me tornavam frágil e dependente demais para viver sem ele isso durou 5 anos só consegui sair desse ciclo quando eu mudei de cidade e ainda está rodando né ah sim rodando aí mas se alguém quiser fazer alguma observação é linha aberta é muito é muito sempre muito dolorido falar desses assuntos e mas essa dor desse incômodo não deve jamais impedir que a gente traga esse tipo de debate para para os nossos meios sociais esse tipo de debate e agora não pensando só em evitar uma violência física evitar uma violência psicológica emocional simbônica mas também de conferir o valor necessário para as mulheres que estão trazendo esse tipo de de medo então oferecer um ambiente seguro oferecer compreensão eu acho que sempre pode ser sempre pode ser uma boa pedida nesse caso de violência e eu acho que tem um ponto adicional em relação a isso que é o que a gente fala tanto de existência de vidas quando a gente está falando de relatos de dor de 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 uma violência de algo que se passou muitas vezes nós estamos falando sobre feridas muitas vezes a gente está falando sobre angústias muita gente está falando sobre frustrações que marcam a experiência subjetiva de uma pessoa e parece algo bobo mas é basicamente por conta dessa subjetividade que a gente fala numa existência de um indivíduo uma das coisas que as categorias de opressão fazem sobre as vidas ou corpos que são oprimidos corpos de mulheres corpos LGBTs corpos negros é retirar o status de humanidade dessas pessoas se expressa se manifesta vê o mundo e relata ao outro o que ele passou o que ele experimentou acontece então é fundamental um que a gente valorize a expressão dessa subjetividade das pessoas e o quão determinada experiência aconteceu com ela como aquilo foi XYZ mas basicamente a constitua como um ser humano e não só para continuar remontando histórias tristes ou histórias de violências e tristezas mas justamente para superar essas histórias para que a gente consiga ter existências que sejam marcadas por outras experiências outras histórias outras expressões enfim então algo que parece bobo mas a raiz da coisa é fundamental é dizer que aquele outro existe e aquele outro está te contando uma história e você se contactualiza com ela eu queria agradecer muito a fala de vocês vocês dois acho que a dinâmica a leitura das experiências foi super rica da SEM queria contextualizar um pouco para quem chegou aqui está um pouco perdido ou chegou depois está um pouco perdido do que aconteceu também e aí também puxando um pouco para o debate da violência institucional e como que a gente quer nessa nova fase da ciclocidade também reconstruir a organização a partir de perspectivas esperando que a fala da Maria e do Túlio tenham também subsídio forneçam subsídios importantes para a gente se a gente está aqui é porque a gente está afim de debater a instituição está afim de debater a institucionalidade o ex-diretor ex-diretor-geral da ciclocidade agrediu uma menina com quem estava ficando em Recife na piscicultura isso foi uma agressão pública foi na balada chegou na balada puxando ela pelo braço de um jeito bastante violento e desde então isso aconteceu no 7 de setembro eu posso dizer que muitas mulheres das instituições Brasil afora estão lidando com isso sem parar a última coisa que eu ouvi na verdade foi um desabafo que eu fiquei sabendo foi um desabafo público no conselho deliberativo da UCB que é a União de Esquistas do Brasil porque esse tem sido basicamente o único assunto sobre o qual se tem tratado há quase 3 semanas então como que um caso de agressão uma coisa que muita gente questionou é o fato de ser só uma agressão só um puxão de braço por que causar tanto porque foi um ato muito violento e foi um ato que atingiu sobre a maneira as mulheres que estavam lá em Recife logicamente a vítima na verdade eu falo também da vítima que era a outra mulher que tinha um relacionamento com ele que era um relacionamento fechado e que era também da civil cidade então acho que a gente não pode omitir que teve também essa perspectiva essa outra perspectiva de violência que também não é dita e que muitas vezes não é considerada como essa responsabilidade afetiva e que tem muito a ver e que tem na verdade que muita gente fala que tem a ver que isso é uma coisa de esfera pessoal que não precisa discutir dentro da associação acho que a partir do momento que essas coisas acontecem na associação acontecem na sociedade elas tem que ser discutidas aqui dentro então acho que a Maria trouxe um jeito muito claro e acho que muita gente depois da fala da Maria vai ficar com dificuldade de questionar se foi violência o que é violência tem muita gente que eu queria que estivesse aqui mas eu estou bem feliz de ver bastante gente e vários homens também acho que é ótimo e isso que o Túlio puxou sobre o caso da história é um caos que o Túlio contou do colega do coletivo desse afastamento como um afastamento um acolhimento afastado então vai lá toma seu tempo se reconstrói entende o que você fez e depois você volta mas agora a gente não estiver aqui eu acho que é uma coisa bem importante para a gente pensar sobre como é que a gente vai lidar com isso dentro desse prostante esse caso está sendo discutido sobre a expulsão ou não dessa pessoa que cometeu essa agressão esse diretor da exclusividade da UCB como associado físico e eu acho que o que o Túlio traz para a gente é um embasamento muito interessante para a gente discutir isso dentro da exclusividade e a expulsão do associado físico também pelo menos como medida pelo menos por um tempo como medida de aprendizado como medida de reconstrução mas justamente aqui não vai ser esse espaço de brotheragem porque a gente acho que a gente definiu acho que na quinta-feira aquela reunião geral ou enfim foi um passo a gente definiu que esse é um espaço de acolhimento para a vítima para as vítimas então que essa brotheragem ela pode acontecer em outros espaços que ela já acontece em todos os espaços aqui não precisa ser também queria agradecer bastante obrigado acho que tem uma diferença eu estava refletindo quando eu escutei essa história curiosamente tinha acabado de escutar essa história pouco tempo atrás de um outro meme também do sistema negro eu acho que a grande diferença a grande cagada nossa nós somos é isso a primeira coisa que vocês fizeram foi ouvir as mulheres ouvir as vítimas eu entendo também que a Maria trouxe do lance do anônimo da coisa de abrir isso é muito delicado e tudo mais então eu fico muito refletindo como a gente teve várias intervenções por carta ou por fala do agressor e não da vítima mesmo que fosse anônimamente ou das vítimas entendeu até para não rolar esse acolhimento esse acolhimento putz te entendo não, não é para entender entendeu inclusive porque talvez é isso está público ou sobreviste o episódio a ele está sendo ouvido por aí inclusive admito eu de ouvir histórias e tal então fica uma lá no lado da moeda e é cagada talvez disso era para ter ouvido elas primeiro para ter ouvido a outra história e principalmente talvez para a gente não ficar naquela coisa da reunião que para mim foi muito problemática sobre formato mas não julgo quem organizou óculos é muito delicado esse assunto de ter tratado disso antes o que foi e quão grave essa situação para a gente e vamos eu que lavar roupa suja sabe porque a gente não pode deixar esquecer disso nem para que se repita obviamente mas também para que não fique para que seja uma instituição que se acolha entre nós agora então eu tenho um pouco de reflexão que foi muito obrigado pela vocês por isso um pouco antes do que você falou ouvi de várias pessoas a história de vários lados do lado eu entendo do lado eu não entendo e eu comecei a pensar um pouco e tentar definir para mim eu entendo o que aconteceu eu entendo o que aconteceu eu dei a cabeça escalonou de um jeito sabe mas mesmo eu não entendendo mesmo eu entendendo toda a situação eu não concordo eu acho que a diferença é um pouco isso eu entendo o cara perdeu a cabeça a pressão a sociedade o desculpa que ele quiser dar ok beleza mas errou aí essa é a grande diferença eu entendo você mas você errou e tem consequências eu acho que aí você vira para a pessoa e fala assim você pode se corrigir? ok você pode vai lá como vocês fizeram que eu achei fantástico o exemplo vai lá se prepara se corrige e tal tá a gente mas pelo amor de Deus não faça isso de novo não se deixe chegar nisso porque está errado está errado lá embaixo lá no princípio da coisa já não era nem para ter escalonado sabe assim já não era mais nem ter sabe assim deveria ter parado muito antes então assim errou se eu entendo não entendo aí cada pessoa que vai ouvir a história depende da história que eu vi depende da ligação pessoal e emocional que tem com a pessoa você vai ser mais aberto ou menos aberto mas houve um ato e foi errado e ele tem consequências tá eu acho que isso é uma coisa que eu tenho que eu venho pensando bastante nisso é eu queria aproveitar então que a gente chegou nesse lugar para também agradecer pelas pelas pílulas e dizer que a gente está passando agora nessa cidade por um momento muito delicado a sensação que eu tenho é que estava prestes a acontecer algo muito sério em algum momento alguma coisa ia acontecer a gente nunca imaginou que seria dessa forma nem envolvendo as mulheres da própria associação e isso traz à luz um debate que é o GT Gênero não pode ser só um braço da associação o GT Gênero e toda essa discussão sobre violência institucionalizada e estrutural sobre as mulheres é uma coisa que tem que estar aliada a toda a construção da associação enfim dos espaços onde a gente estiver estou falando dessa velocidade porque porque o momento que a gente está vivendo é muito delicado e eu queria trazer isso para vocês que estão aqui também mas isso tem que estar em todo lugar o fato é que existem relatos eu não sou do GT eu entrei há pouco tempo no grupo de meios mas eu não estava desde o começo eu não sei o que está acontecendo mas eu escuto relatos de que as violências contra o GT ou contra as mulheres da associação é recorrente é em vários lugares é de diversos jeitos não foi só agora e a violência física sofrida por uma mulher na nubicicultura foi assim a cereja do bolo da pior forma que poderia ter acontecido mas isso era uma crescente era frequente de diversos outros homens inclusive então eu queria até que as meninas se pronunciassem no sentido de falar um pouquinho da violência da instituição em relação a algumas mulheres e como que é do ponto de vista de quem estava sofrendo essa violência eu queria também eu achei um ponto muito importante da sua fala Túlio é a responsabilização trazer para si um problema que é social porque é realmente algo que toca a todos responsabilidade a todos e entender que a violência é como se fosse mesmo um mais breve o pior exemplo é esse mas enfim é uma árvore que tem a parte visível mas ela tem raízes profundas e essas raízes eu acho que é importante entender que tipo que relaciona a sua fala também que tipo de violência eu reproduzo que respalda essa parte que a gente vê que é a violência física porque ela aconteceu não ali naquele momento ela já vinha acontecendo há muito tempo de diversas formas e acabar com uma pessoa ou tirar uma pessoa não vai acabar com machismo um rolê e não vai acabar com machismo na instituição é importante endereçar o caso responsabilizar sim mas não é o buti em si e a saída dele que vai acabar com machismo tem outras coisas acontecendo sendo reproduzidas por nós nós brancas em relação às mulheres negras nós homens brancos em relação aos homens negros ou nós héteros em relação enfim traz dessas responsabilidades e ouvir porque eu acho que foi a fala a sua fala foi muito importante sobre ouvir as mulheres ouvir não questionadas qualificação intelectual é uma violência ela é uma violência e ela é recorrente então não questionem já como o primeiro passo sabe aquilo que nós tomamos uma decisão conjunta uma revisão um debate que foi feito entre mulheres ele não pode ser questionado de imediato como resposta primeira assim isso como parte do GT gênero a gente vem enfrentando então a escuta é muito importante e não é um embate mesmo de colocar pessoas em lados diferentes não é isso na verdade é trazer vocês pra perto homens pra escutarem entenderem a gente juntos culto e o óbvio pra todos assim pra todos e todas eu gostei muito acho uma boa infecção uns coisas assim foi uma coisa bem bacana que a gente conseguiu construir acho e aí o que eu sinto nessa situação que a gente chegou repetindo um pouco a Aline mas a gente sabia que precisava dar uma chacoalhada ou que uma chacoalhada aconteceria a gente só não esperava que fosse uma chacoalhada dentro com esse contexto com essa cara e aí eu nunca tinha parado pra pensar na ressignificação que se faz da proberagem ou como a gente viu nesse processo nesse caso nessa história em si a gente viu muita como a expressão poder de quando pegar no braço é um problema né então a causa da ressignificação você diminui sem nem pensar né que foi a nossa postura enquanto mulheres que fazem parte do grupo é o seguinte aconteceu um ato e a gente é um fato esse fato é uma violência não vou ressignificar isso mas as pessoas na sociedade fizeram isso e eu sinto em alguma medida que isso aconteceu com o GT Gênero também as pessoas começaram a querer nos ressignificar enquanto condição de grupo que sentou que dialogou que conversou que ponderou somos muitas somos poucas mas algumas sentaram né dentro de um coletivo aí que é grande dentro da organização uma organização que recentemente decidiu que teria como meta que teria como princípio não participar de eventos aonde as mesas fossem hétero brancas masculinas sei lá toda essa parafesada então tem uma organização que se propôs a isso que vem discutindo isso então sentir a tentativa de ressignificação do próprio GT Gênero assim no sentido de vocês tem que diminuir que vocês estão loucas né não é isso né e eu agradeço muito muita gratidão pela fala de vocês porque eu sinto que nós estamos no caminho na proposta na proposta de em nenhum momento a gente falou assim não é assim a gente falou assim não é assim a gente falou assim a gente precisa para tomar um pouco para pensar uma reconstrução por conta de uma vida de reconstrução precisamos conversar né precisamos dialogar para ver para onde a gente vai expulsa não expulsa só tira para lá acolhe não acolhe justiça restaurativa ou não enfim toda essa paraternária mas tem que ir conversando para a gente poder falar assim não é uma instituição né é uma organização são pessoas pessoas que se relacionam e relacionam para fora e para dentro da organização e aí a gente precisa refletir então eu gratidão que eu né eu senti que deu uma mexida aqui dentro para colaborar no processo de para onde nós vamos né o que nós vamos fazer né sim eu queria dar um relatório como associada assim para conhecer a ciclocidade por conta da atuação do GTG que foi um processo assim de identificação de entender que talvez fosse uma associação que tivesse isso como premissa como já na estrutura sabe é então eu isso tem que falar de desenvolvimento pessoal um ano atrás um ano atrás e eu acho que a pergunta que fica para mim nesses últimos tempos é de que forma a gente amplia esses espaços para que outras mulheres não só brancas classe média hétero se aproximem e também se sintam representadas e como a gente constrói isso na estrutura não é só desconstruir é construir alguma coisa nova isso é muito importante para eu me aproximar e eu acredito que na medida que a gente amplia a gente atrai mais gente porque a gente quer construir isso a gente tem que pensar qual é o futuro que a gente quer construir mais humanidade talvez é um pouco já questionando ou levando para a discussão a coisa que a Aline puxou sobre a instituição em si e talvez um paralelo com o Baique Anjo principalmente em São Paulo que eu participo mais e que é recorrente essas discussões sobre as micro violências que para não chegar a esse ponto do que aconteceu as da ciclocidade mas também em relação a isso do GT Gênero e como que a gente faz um fluxo mais relevante e do não dar de não menos prezar os pequenos detalhes uma pequena denúncia tipo putz no caso do Baique Anjo é quase que todo mês uma historinha do tipo putz mas o cara fez aquele um dos Baique Anjos voluntários fez aquele comentário para uma aluna lá sabe e tipo e aí sempre fica aquela coisa ainda mais no caso do Baique Anjo a gente ter criado uma carta de valores que preza pela cerveza e tudo mas o quanto que a gente é banhe nesse momento ou interrompe nesse momento entendeu porque sempre fica aquele debate eu estou concordando cada vez mais que assim é não dá para ficar só tipo putz GT Gênero tento entender que putz foi só um episódiozinho porque pode virar um episódiozão como aconteceu entendeu então esse é um fluxo que para mim é importante de ser debatido e criar esse fluxo mesmo sei lá como se denominaria nessa quantidade regimento regras do jogo o que seja mas criar esse fluxo né de entendimento e compreensão para não virar essa bola de neve essa catástrofe e o outro fluxo acho que tem mais a ver com a de fato a participação não virar o ah precisamos ter manda aí alguém do GT Gênero não vai precisa ter não querer pelo menos sabe é esse momento mesmo de como é que a gente cria esse fluxo também para falar assim não precisamos garantir mais participação mais inclusive mais mulheres em bicicletas eu acho que tem a ver até com esse fluxo do nosso objetivo final eu também concordo assim foi parte do meu desabafo falar com a Letícia sobre o conselho da OCD de falar caramba a gente com pautas nacionais importantíssimas para lidar e é isso que a gente está tendo que lidar e realmente espero que a pessoa tenha noção disso mas para que a gente possa avançar na nossa ambição mesmo botar mais galera nas pessoas na rua e isso tem que estar dentro mesmo tem que estar apremiado mas eu acho que esses dois fluxos é o que eu queria apontar melhor dos comos escutados e eu queria falar que para mim o mais importante da conversão hoje foi o nós porque acho que a gente não consegue se colocar no lugar do agressor no sentido de que nós somos agressores sabe nós também mulheres somos agressoras e a gente sempre achar que ele é uma pessoa que está fora do meu contexto do meu quadrado ele é o agressor mas não somos nós em pequenas coisas nós somos agressores entendeu e esse fato que aconteceu que foi só a cereja do bolo e que vem ponto a algo que já era uma realidade e que acontecia muito não só na cidade no Bike Anjo em todo o rolê da bicicleta e outros rolês vem mostrar que tipo assim não é porque assim eu senti que parecia que a responsabilidade do GT Gênero assumia essa missão mas não é do GT Gênero somos nós entendeu somos nós homens e eu vi que tipo a maioria das pessoas que deram assistência às vítimas foram as mulheres poucos homens se solidarizaram nesse sentido talvez porque o homem não se sente à vontade ou acha que ele vai estar infringindo fazendo isso pode ser mas tipo vai lá cara tem entendeu e aí eu acho que foi distanciar os homens das mulheres no que pelo contrário deveria nos unir e fazer com que a gente entendesse essa situação são juntos e nos colocando no lugar de agressores também e que não é só essa cereja do bolo que aconteceu uma vez não nós todos os dias estamos nos agredindo quando a gente interrompe a pessoa que está falando quando a gente diminui a fala de uma pessoa várias coisas que acontecem a gente precisa se colocar nós somos agressores sabe e eu acho que está faltando isso principalmente nos homens da sociedade de se colocar ai porque eu jamais faria isso faria sim com certeza faria sabe e vamos nos unir e não nos separar e não achar que é só o gênero que tem que assumir essa responsabilidade posso só falar não vou responder por mim vou responder por mim de vez em quando tentar ouvir eu sinto de vez em quando eu posso errar mais cometer uma gata cometer um erro e fazer uma situação ficar pior do que era então talvez eu possa responder por outros homens mas por mim eu tenho um pouco de medo de tentar ajudar principalmente uma mulher que sofreu uma agressão para por um erro por uma frase errada eu aumentar ou dificultar ou me colocar numa situação então eu por exemplo eu evito entrar um pouco até ter uma real noção do que está acontecendo realmente por receio por receio de piorar a coisa de fazer besteira não é uma desculpa até um motivo eu queria fazer um comentário que tem a ver com isso e que na verdade não existe uma única forma de ajudar e muitas vezes o que pode chegar enfim de repente a relação direta com a vítima pode ser de pessoas que são próximas inclusive não é qualquer mulher que vai poder ajudar porque precisa ter afeto para você conseguir lidar na situação mas existe também ouvir os porta-vozes as porta-vozes então o homem pode ouvir o que está chegando que não é necessariamente diretamente da vítima mas de uma linha que vai chegar nela e existem formas de se colocar coletivamente a gente teve um exemplo disso na reunião da circuncidade de um homem da circuncidade que se colocou e falou olha você o agressor na ordem de reunião se colocou muito mais do que a gente acreditava que deveria ter se colocado entrou inclusive num modo de falar e falar e falar e um dos homens falou olha por favor acho que você não deveria se colocar nesse momento porque a situação não é o momento então ele se colocou não foi dando assistência direta à vítima mas foi se colocando de uma forma de olha esse comportamento não é aceito a gente precisa lidar com isso então acho que só para colocar que existem diversas maneiras de acolher e ouvir e que que não vão reproduzir violência e que precisa repensar não necessariamente chegar diretamente à vítima porque como a Mirka está falando porque isso exige um afeto que eu acredito que eu tenha feito a parte que você me chamou mas o que ela falou é só o que eu estou falando o que ela disse o acesso direto eu pessoalmente tenho um desejo muito grande de cometer um erro o indireto o estando se colocando tentando não propagar aí é uma briga interna que eu tenho que eu tenho e venho trazendo desde que comecei a ter consciência disso me detece a existência e acredito que um dia eu consiga chegar num ponto de estar tranquilo com isso mas obrigado não foi pra você foi pra toda a pessoa eu agradeço por mim eu agradeço por mim como eu disse eu agradeço por mim só queria colocar um ponto na fala dele que eu acho que é muito importante que é quando a gente está mudando padrões que são padrões codificados é é muito natural que a gente não saiba o que fazer e isso tem que ser assim mesmo eu acho que tem que ter dúvida porque se fosse natural hoje a gente não estaria tendo essa roda a gente estaria discutindo outra coisa talvez os prédios ali que aquilo realmente é uma discussão também mas o ponto é não é natural porque o natural é a violência o natural é o que a gente vê aqui ali lá colar etc e tal então é importante eu acho que entender que essa dúvida vai surgir e perguntar mesmo fazer perguntas idiotas fazer perguntas bobas perguntar como perguntar como agir como atender acho que é importante porque invariavelmente você não sabe mesmo no momento que você começa a se questionar você vai começar a entender que é você realmente não sabe mesmo e a segunda coisa em relação a isso é não ter medo de errado porque você já está errando a partir não agindo a existência não agindo você já está errando então a partir do momento que você começa a querer agir o erro vai acontecer é comum o ponto é mesmo entre nós oprimidos colocando nós em lugar de um homem negro nós também erramos então as mulheres também vão errar na existência delas porque essa descoberta e essa necessidade de validar a existência delas também ela vai acontecer de uma maneira onde muitos tropeços vão acontecer então os opressores é óbvio também vão errar bastante e eu acho que não tem mesmo algum ou problema algum desses erros o importante é exatamente esse constante processo de visitação de entender de conhecer de trocar de escutar de ouvir etc e tal e só mais uma coisa além que eu acho que aí tem um lugar privilegiado de vocês associação de ciclistas eu sou um que já estava por quatro meses sem subir em Havai que foi roubado mas eu sou ciclista também eu também fui roubado esse ano foi um ano difícil para mim mas tem uma coisa muito interessante quando a gente começa a pensar sobre e aí o perspectivo que está fora do debate pensar sobre o ciclismo na cidade que é a gente consegue pensar sobre o ponto de vista do corpo mais vulnerável no espaço urbano em termos de louco de louco e existe um lugar moral em relação a esse corpo mais vulnerável que não é só o corpo passível de atropelamento a gente está falando de outros lugares morais a cidade dos carros o desrespeito ao ciclista a falta de lugares e alternativas e investimentos e valorização etc e tal ou seja ter um discurso moral sobre esse lugar de vulnerabilidade do corpo do ciclista e do pedestre que já é um lugar digamos especial que vocês têm temos sensibilidade para pensar sobre a sociedade porque no fundo a gente está discutindo quem são os corpos mais vulneráveis da sociedade é a mulher negra que fé mas dentro dessas escalas a gente já consegue entender também também ponto é esses corpos nas suas existências mais frágeis mais vulneráveis mais passíveis de ter a sua vida aniquilada já se torna uma referência para a gente para pensar ok dentro da minha instituição a proximidade em relação ao corpo mais vulnerável quem são os corpos mais vulneráveis dentro do meu espaço de atuação às vezes em um rolê só de homens você vai ter um corpo mais vulnerável que é talvez um cara periférico e ou negro e ou gordo e ou desempregado e ou enfim várias outras coisas que a gente vai ensinindo nas camadas mas essa sensibilidade que eu acho que vocês enquanto ativistas e ciclistas já possuem podem continuar movimentando tem de ajudar vocês a pensar nas questões mais estruturais das mulheres dentro da associação e de outros corpos também claro em outras existências mas acho que também é importante pensar que unidade de bicicleta não é elixir de garrafada composta é sólida e é alternativo e que você já está fazendo um bem encanado você já limpando todas essas outras escalas de opressão você está deixando o olho para todas elas então a gente vai ter massa mas é só a ponta do iceberg que a Priscila estava falando que é dentro de todas essas coisas enraizadas esse iceberg precisa de mais desconstrução mais para prestar atenção no lugar de fala no lugar de opressão que você exerce sobre o outro enfim tem que lembrar que só na área de bicicleta não são alguns eu compartilho aqui muita gente talvez tenha vivenciado isso alguns mais de perto alguns mais de longe mas quando a gente teve em 2013 todas as manifestações e tal que aconteceram no meu país mas aqui em São Paulo teve o movimento do Ocupa eu não sei se vocês lembram o que o pessoal ocupou ali fazendo a baú e tal e aí o movimento do Ocupa terminou o movimento do Ocupa aí o pessoal fez o movimento do Ocupa ali no Barreira Engabaú desculpa as datas né é só para não confundir com as jornadas de 2013 que foram as do Passe Livre do Ocupa aí teve o movimento do Ocupa então lá no Barreira Engabaú e aí nas discussões ali daquele lugar né com aquelas pessoas e tal tiveram pequenos desmembramentos da ocupação e um agrupamento resolveu ocupar a praça do ciclista resolveu ocupar a praça do ciclista fantástico porque era uma discussão contra o capital o cinto do capital a mobilidade a bicicleta e foram ocupar a praça do ciclista foi muito interessante o que aconteceu eu olhava para aqui e falava não acredito que eu estou vendo isso tinha um grupo de ciclistas que falava a praça é nossa e tinha um outro grupo que falava meu a praça é de todo mundo né se não tem nenhuma contração e aí a gente tinha ali o Ocupa na praça do ciclista a galera organizando a bicicletada tinha uns dois extremos gente que escreveu coisa no chão da praça do ciclista que os ocupantes do Ocupa não podiam estar lá sempre ou não sendo ciclistas essa não era a questão não era o ponto é um símbolo eles escolheram a praça do ciclista que é na Avenida Paulista juntando mais de uma informação então mostrando a complexidade do debate de transformação de possibilidades de movimentos dentro da sociedade de demonstração disso aquele monte de policial doido lá parado fazendo aquela pressão do vamos tirar vocês daí e o pessoal do Ocupa assim me puxava assim vocês não vão sair aí eu olhava pra aquela cena e achava muito engraçado porque tem uma mística de que o ciclista consegue conviver sabe lá Deus por quê mas a polícia não bate diretamente no ciclista assim nesse tipo de situação né então o pessoal tava assim vocês vão ficar também né pra poder segurar a polícia é muito louco e dentro do movimento do ativismo da bicicleta era como se tivesse se perdido algum dos princípios né como é que é o nome do manifesto dos invisíveis naquele momento eu falava assim eu pensava com os meus botões né eu falava assim gente que coisa maluca né a gente tem o manifesto dos invisíveis que é um que é uma uma pedra filosofal onde a gente tá falando assim não essa sociedade do jeito que tá não tá legal e como é que a gente pode mudar e no entanto ali você tinha um outro agrupamento que tá fazendo que assim que essa pedra filosofal dos invisíveis é a mesma do ocupa e no entanto ali aparecem as estruturas da sociedade o meu o meu poder o meu direito o meu lugar que tem que se sobrepor ao do outro o outro não tem direito a esse espaço porque ele não pertence ao meu grupo é trilhos né louco né então assim só pra pra trazer essa assim corroborar um pouco essa ideia de que não é porque eu ando de bicicleta que eu deixo de ser um cidadão desse desse mundo com todas as com todas as loucuras que desde pequenininho ficam dizendo pra gente como é que a gente tem que ser então as definições de gênero as definições do capital as definições do poder as definições que levam a gente a estar nas mudanças climáticas na loucura né então muito muito bom vamos só agora são 4h20 tem duas questões aqui também depois disso a gente vai tomar um café e já retoma com o debate sobre o momento da bicicleta aproveitando esse gancho maravilhoso que rolou é não só pra voltar um pouco pra questão do gênero e da circunstidade a semana seguinte a reunião a semana seguinte a gente soltou a nota eu até por uma questão de saúde mental eu tive que parar de acompanhar o que estava se falando nas redes sociais sobre o que aconteceu especialmente sobre o gt gênero a gente foi acusada de oportunista a gente foi acusada de golpista e coisas horríveis sobre a gente e também sentir que quando a gente estava na que foi uma pressão muito grande pra sair a nota e sentir que era gt gênero contra o mundo e eu acho que se contra o mundo incluindo outros integrantes da circunstidade então eu acho que se o gt gênero vai continuar eu espero que ele continue tem que ter aqui um pacto de todo mundo de que não pode ser a gente contra o mundo tudo bem ser feminista é uma posição incômoda se uma falatéia da Jamila Ribeiro que a gente vai questionar a gente vai gritar a gente vai enfim questionar o estado escorre essa é a nossa posição tem que ser só que a gente não vai conseguir sozinha então eu acho que se a gente vai continuar e vai continuar essa discussão de uma forma séria tem que ter aqui um comprometimento de todos os homens de todas as mulheres que fazem parte da circunstidade de não deixar a gente falando sozinha de não achar que somos nós contra o desejo eu queria fazer uma questão para a gente encerrar a gente já está no horário eu queria fazer uma questão para vocês que é o que a gente faz a partir de agora o que é o futuro o que é o passo imediato que a gente deve tomar porque acho que existe uma dificuldade e não só da circunstidade da nossa sociedade de trazer os homens para esse debate e como que a gente fomenta como que a gente faz isso e também queria entender como que vocês pensam se deve existir um espaço separado para as mulheres debater esse assunto para os homens debaterem esse assunto em um espaço comum ou não esse espaço ele sempre tem que ser comum como é que vocês pensam eu queria que o Túlio falasse mas eu queria que a Maria Cláudia também falasse talvez com um ponto de vista um pouco mais teórico é muito difícil pensar em encaminhamentos para essas questões tão difíceis acho que o primeiro passo já foi dado é essa reunião é ótimo falar sobre isso abertamente enfrentar essa percepção de que isso é um problema é um sentido muito doméstico muito privado não é a partir daqui eu não sei acho que uma sensibilização com os outros membros é desejada eu acho também que é muito interessante que tem reuniões só de mulheres para tratar as mulheres sensíveis se as mulheres não teriam coragem de abordar o que a gente não tem o que o homem se isso existe mas é fundamental ter reuniões abertas essa é a pauta da reunião geral uma pauta trazida para o dia 3 de janeiro por ser não conheço muito como a gente caminhar sim e o que a gente tem que ter essas questões e qual a sua disposição você vai ter ajudado inclusive eu como caso participante disso o dia 3 de janeiro é muito aberto a participação da turma já fui integrante afastei um pouco exatamente por entender que era um espaço de construção de objetiva feminina a Priscila a Karina sempre falam que eu devo continuar uma questão a Priscila também faz e é isso a gente pode se aproximar desde que aquela questão envolva diretamente algo que a gente possa contribuir e que não seja uma contribuição que sei lá invisibilize lugar de falo invisibilize ou suprima um espaço de construção do que é ser um DR dentro do universo ciclista e tal essa abertura que a equipe de ETG tem não são todos os grupos ou movimentos ou coletivos femininos que tem e eu acho que se elas permitem esse espaço de diálogo com o masculino eu acho que é uma grande oportunidade que nós perdemos de não aprender um monte de coisa que a gente devia estar aprendendo eu acho que um dos primeiros momentos ou passos é exatamente a construção desse espaço comum de escuta porque como eu falei a masculinidade ela não vai ser discutida a partir de um lugar etéreo desse homem esse homem ele existe ele está em relação e já tem aí um arsenal de coisas que as mulheres já levantaram na refeição delas que esses homens podem se apropriar e se atentar a partir a fazer a discussão e eu acredito que a partir da sensibilização que os homens façam nesse processo de escuta organicamente eles vão se organizar eu acho que não cabe justamente para tirar esse lugar de cuidado das mulheres não cabe as mulheres a criar um cantinho lá põe a cadeirinha aqui sem ver ali não eu acho que nesse espaço escuta organicamente esses homens vão começar cada um no seu tempo cada um o seu recorte a cada um a sua existência a possibilidade mas organicamente é isso que vocês nós vamos se organizando e falar mano vamos então falar disso especificamente vamos fazer uma reunião para falar só sobre isso para falar só esse ponto e aí as coisas vão acontecendo e aí o perigo disso mas eu acho que a sensibilidade pode levar a isso não reproduzir tomando cuidado para que essa organização orgânica não seja só mais um espaço de broderagem não seja o muro das alimentações das reuniões da reunião com as mulheres então na reunião com as mulheres vão ver um monte de coisa e aí cria um grupo de bastonismo para ficar falando ai não sei o que sabe com aquela história enfim mas como eu falei eu acredito que a sensibilidade vai levar organicamente a um espaço onde eles vão começar a partir e só para finalizar é algo que vai num grupo mas que vai se planejar no todo e aí assim pessoalmente eu acredito muito em uma representação radical eu acho que não dá para esperar que as coisas aconteçam organicamente em relação a possibilidades de acesso tem que ser radical então vai ter uma comissão que tem 5 pessoas 3 mulheres tem uma comissão que não sei o que x mulheres tem que estar ah vai discutir não sei o que chama a mulher aqui chama a mulher aqui põe a mulher aqui porque se isso não for radical se isso não for ativamente você não vai mudar se não tiver essas vozes lá dificilmente alguma coisa vai acontecer mesmo que essas vozes aconteçam imagina assim essas vozes mas é uma coisa minha eu acredito na representação radical não acredito de verdade que não vou entender isso mas assim tem um que vai ser geração espontânea é que existe uma possibilidade de uma representação que esse líder homem vai absorver ah não entendi a mulher e ele vai ser não vai isso não vai já não tem filho não vai isso não vai essa é uma briga hoje com a esquerda por exemplo a esquerda ainda é homem ainda é masculino e branca essa é uma briga por vários lugares então é sem representação radical como eu estou falando pessoalmente eu acho que não tem mudança e aí cada um de vocês a associação entende o que vocês acham o melhor mas antes da representação radical esses espaços eu acho que é um caminho que organicamente vai levar as pessoas a se movimentarem enfim quando você estava falando de afastamento do acolhimento pensar de repente entre nós mapear algumas organizações que estejam oferecendo algum tipo de tratamento ou de conversa específica enfim que possa dar encaminhamento para o acolhimento exatamente tem uma política nossa em determinados casos se a gente o caso de racismo dentro da instituição o caso de machismo quais vão ser as nossas ações já começar a pensar nisso antes da coisa acontecer porque ela vai com o que visivelmente todo sábado casa do povo existe atendimento psicanalítico para discutir mais com o lugar das 11 da manhã a 1 da tarde casa do povo que é lá com a 3 rios todo sábado 3 rios todo sábado então esteja realizando só uma coisinha há uma semana atrás me veio na cabeça um conselho cognitivo mas eu acho que um conselho ético que eu diria isso com participação feminina superior a masculina um conselho ético para outras questões gerais que podem atravessar esse ano de gênero seria interessante mas o conselho ético e aí atravessa também as relações de poder de gênero para outras coisas para outras relações éticas de controle ético que tem que estar sempre tem que estar sempre na ordem do dia aconteceu alguma coisa algum déficit ético o conselho vamos discutir isso aqui vamos discutir o que vai passar para todo mundo se tornar um problema antes de se tornar um problema ético pode ser um grande conselho cognitivo um conselho técnico a gente fica conversando com você muito tempo mas acho que a gente tem que dizer a gente vai para o café e aí eu não sei se está sobre bicicleta mas não pode ser feito no começo também me omitir totalmente em relação ao sucedido e o que eu vou falar agora não tem absolutamente nada que ver com o que aconteceu e nada que ver com eu sou mulher mais anos que você eu nasci em uma família só de homens e eu tenho uma percepção bastante intuitiva da ética e da jogada masculina entre os homens e acho que isso foi fundamental para eu sobreviver para chegar até aqui hoje sendo eu apesar de ser mulher e assim uma coisa que eu tenho para mim veja bem eu não estou falando não conecto em nada com o que aconteceu eu acho que não tem ninguém nenhum jornalista que trabalhou mais por exemplo dentro de torcidas organizadas masculinas que são só homens e que é um código de guerra masculino que é uma confraria que o sexo feminino tudo aquilo que tem a ver que o feminino é um um bypass e o fato de eu ser eu só consegui trabalhar com nesse nesses ambientes porque eu estava mulher sozinha se eu tivesse mulher acompanhada de algum outro homem a qualquer momento aquele cara ia apanhar por mim em qualquer desagravo que poderia ser até uns óculos verdes dentro de uma torcida do Corinthians por algum erro eu estava com óculos verdes que eu jamais poderia estar com nem pensamento verde dentro de uma torcida do Corinthians ou vice-versa ou um branco e preto junto com o pessoal do Palmeiras e tudo mais esse é um código que não que não vale nem ser analisado porque ele não está dentro ele não funciona no nosso céu mas assim a experiência que eu trago de tudo isso na minha vida é que se você não tiver um pacto entre os homens nada vai acontecer então assim falo isso para as mulheres sem dor a gente pode gritar organizar fazer escrever trazer caras como vocês que são de outro nível que estão muito mais além muito mais acima desse código de honra masculino que as mulheres não conseguem entender não conseguem e passam ao lado e não é defeito é uma outra sociedade masculina que está além do machismo que está na sobrevivência da espécie como eles construíram tudo isso aqui tudo 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 a cabeça masculina pensava a gente não pode esquecer que para acontecer isso eles tiveram que fazer eles já falam os homens uma correlação homossexual supra-sexual para poder conectar as inteligências e fazer acontecer então para que aconteça o que nós desejamos a gente tem que ter sim um start dentro desse dessa confraria na sua vida isso básico por exemplo quando eu vejo um motoboy tirando olhando assim então automaticamente chego no cara e puxo de homem para homem não estou falando de mulher para ele tipo assim não tem vergonha na cara cara não já se viu sabe esse tipo de coisa de macho para macho não de mulher para macho para ver se instala alguma coisa que os homens conhecem que é respeito porque para mulher e para filho ele não faz isso ele pode não reconhecer os direitos continua sendo machista mas ele tem o respeito então assim o desafio que eu solto aqui é também antes de bater ser contra não entender sei lá o desafio assim entender pergunta para os homens o que é isso eu tenho uma neta e um neto e o genro é um protótipo do macho rodador de rug tudo tatuado ele é capaz sabe de espancar um cara que fez um desaforo para uma mulher pelo código de ética dele isso não se faz não quero dizer que ele não será machista muito pelo contrário e eu vejo a atitude do meu neto referente às mulheres é impressionante mulher é transparente para ele ele adora ele é amigo de mulher então eu podia me perguntar o que era gay porque ele é amigo das mulheres ele não tem medo de ser amigo das meninas mas assim o código entre entre os machos eu convido as mulheres a tentar entender o que é isso eu conheço muito entender como em tanto não tem testosterona nem pau nem bola mas assim é muito louco então assim na hora de trabalhar o feminino cara os homens tem uma confraria fodida meus queridos muitas vezes é boa é ruim mas ela há que ser conhecida talvez você agora que está com o filhotinho menino vai vai entender que você não sei é o que eu tenho para falar eu admiro para caralho os homens para caralho tenho assim dificuldades para transmitir uma série de coisas entendeu mas assim eu só consigo transmitir usando a linguagem mágica para mágica e não estou dizendo que é o bom foi a minha sobrevivência entendeu mas convido vocês a entenderem isso em vez de ficar batendo e acender nele qualquer estuprador morre na cadeira essa energia tem que ser domesticada e vir para o bem para o nosso lado é eu acho que agora a gente podia indicar a discussão aproveitar tudo isso para o momento da bicicleta que é o segundo papo desculpe não, não imagina não tem que pedir desculpa a gente estava aqui exatamente para essa roda mesmo e o Renê que é o diretor que sobrou exercícios é o que nos resta de ouvir agora mentira é só para não, mas na verdade eu ia propor de a gente parar uns 5 minutos para tomar café antes da gente continuar até esticar as costas mas não vão embora porque é muito importante agradecer muito a Maria e tudo agradecer muito Maria e tudo valeu a USU amul a Deus por favor a gente vai a gente vai a a a Obrigado.